Alex Multinegro, amigos da TV Guarani, nossa equipe de reportagens está aqui no Córrego de Barreiras, município de Barreiras e com certeza vocês observam assim a aglomeração de pessoas que já se encontram aqui, daqui a pouquinho estará sendo realizada uma reunião em estilo de audiência pública, mesmo porque o povo em si até em off confidenciava pra gente que o povo de Barreiras está cansado de insegurança e é justamente isso que nós estamos aqui, cobrindo e aguardando a presença das autoridades aqui no Córrego de Barreiras Algumas pessoas que foram vítimas e estão cansadas de tanta insegurança Edgley, o que podemos relatar sobre a questão da segurança pública no município de Barreiras? A verdade é que nós não temos segurança aqui no município de Barreiras roubaram, o meu sobrinho em 24 dias roubaram duas motos dele a insegurança aqui é tão grande que roubaram a moto do meu amigo aqui lá perto da barreira foram da barreira pro Chorozinho empurrando a moto, que a moto cortou a corrente e nem uma polícia apareceu, aqui é roubo de celular, é roubo de... na verdade nós não temos policiamento pra roubo tem pra pegar um sum e ir lá querer prender pra dar um carão numa pessoa, mas minha amostra aqui na barreira quanto em roubo de moto a polícia prendeu um ladrão eu só quero passar essa vergonha que minha amostra um ladrão preso de roubo de moto aqui na barreira não tem, aqui nós não temos segurança E o que vocês querem justamente, essa reunião hoje aqui é pra isso? E ontem eu acho que a viatura estava com defeito porque o ladrão na moto do meu sobrinho ia e a viatura atrás de 200 metros e a viatura não passava de 30 quilômetros e eu acho que ela estava com defeito muito grande porque uma railuca não passava de 30 quilômetros tá bom de ficar guardado na garagem Você falava aqui que o seu sobrinho foi assaltado na verdade, quais eram os modos operantes que os maginais fizeram escolaram com revolver, como é que foi? Uma pistola, escolaram Pistola? Pistola ponto 40? Não sei que pistola era não sei que eles iam daqui pra lá e escolaram eu mandaram, deitaram eu no chão lá me arrumaram, me arrumaram com medo, minhas coisas, a minha esposa também me arrumaram, mas minha esposa Que horas era mais ou menos? Às 9 horas da noite 9 horas da noite Chegou a noitinha aqui, é um perigo? É um perigo, todo mundo tá dentro de sua casa, trancado O que é o teu nome? Leandro Leandro, assim, o que vocês estão querendo hoje aqui no Corre essa reunião é justamente segurança, né? Mais segurança, que tá saindo muito pouca tá muito pouca mesmo aqui É o que todos querem o que todos querem aqui, olha Vocês já observam aqui que várias são as vítimas que se encontram nessa reunião aqui nessa audiência pública, né? Na verdade O nome do senhor? Dedé O senhor foi assaltado várias vezes? Estou com sete vezes, foi assaltado, mão armada Rola, assalto, roubo em B Mão armada, com sete vezes, foi assaltado Os maginais chegam, escoram a arma O mês passado eu fui assaltado duas vezes Uma vez me prender lá, às oito e meia da noite Ele nas mãos dele até às onze horas da noite Lá nas mãos dele, lá A gente tudo era de miapa, aí de mim Aí, uns vinte e oito dias eu fui assaltado lá no comércio de novo Você é daqui de Corre do Meio? Foi no meu comércio, ele morriava aí Percinho de meia da do Corre Aí eu pulei chaceiro, falo e vai embora Por isso, não fui prender em dengue Não me deram assim Não, pulando, rapaz, nem fui, não Corre, corre E a minha linha embora e pronto Estou com sete assaltos, mão armada Sete assaltos Um cidadão que paga os seus impostos E se depara hoje com a situação dessa natureza Fica difícil, né? Falei em reterração E eu paro tudo Não adianta Não tem condições, só para abandonar Não, ontem, para a gente Lá do lado, no meu muro, o muro até alto Arregaram um barulinho Um novo dia na fila Um novo dia para ele Arregaram um barulinho ontem, esta noite Aí, por isso, a roupinha aqui Não tem um dia, não Eu perdi a vontade Eu perdi a vontade Estiveram presentes também Vários outros vereadores Que também usaram da palavra O público do distrito de Corrego Compareceu a essa audiência pública É, de violência E os seus pés Tomariam a salve Então, essa comunidade Ela merece o nosso respeito Essa comunidade Ela merece que seja Dada Através Dos seus representantes Uma resposta Estiveram presentes Na audiência pública Que foi realizada No distrito de Corrego O município de Barreira O subtenente Flávio Que também falou As autoridades presentes Bem como a presença Do prefeito Que no discurso emocionado Se referiu A segurança pública Daquele município Boa noite Seletivo senhor prefeito Os senhores vereadores Na pessoa do presidente da câmara Boa noite A imprensa aqui presente Senhoras e senhores Meu boa noite Eu me ensino Galera Iriso com vocês Essa questão Da problemática Da segurança pública Sei que os ânimos Estão exaltados Eu sei que É uma ferida aberta Concordo com vocês Mas algumas coisas Que foram ditas São invarídicas Algumas coisas Fui ditas Não tem nem comecos Eu estava realmente Aqui no Corrego ontem Praticamente estou aqui A Estou no meu segundo serviço No outro serviço passado Que eu trabalhei aqui Terça e quarta-feira Me dediquei exclusivamente A esse Corrego Estava aqui Quando assaltaram a moto Quase estava na cola deles Certo Essa pessoa que viu A viatura a 30 metros Das motos 200 metros 60 metros Só vamos ouvir Que ele ouviu a gente Agora nós temos Que ter o respeito E ouvi-lo também Quando eu saí Na perseguição Dessa moto ontem Já tinha alguns veículos Na minha frente Inclusive o presidente Da câmara E ele não viu Essas motos Estavam na minha frente Certo Se eu tivesse visto Alguma moto Com certeza Eu os teria abordados Outro teria derrubados Não tinha nenhuma moto Nem a 100 Nem a 200 metros Nem a 300 Que tivesse na nossa visualização Então essa pessoa Que falou isso Ela se equivocou Porque na minha frente Já saiu Alguns cidadãos Da comunidade Em perseguição E nenhum E nenhum Virou Essas motos Que eram os primeiros Para ver Que saíram Na minha frente Foi isso mesmo Nessa Vários carros Vários carros Então Certo O interesse Da polícia militar É da resposta Quando eu assumi Aqui semana passada Tomei conhecimento Da problemática Determinei Os meus policiais Que se dedicasse Um bom tempo O maior possível Retardasse Até o horário De saída Para poder chegar aqui Já depois das 17 horas 18 E fazer rondas Mas eu quero que a população Entenda Que nós temos Um município inteiro Para atender Nós não temos Só o município do Corvo Como o vereador Amauri Bem relatou A sede do município Está sofrendo Uma problemática Enorme Né Só para vocês terem As ideias Quando o camarada Disse Que nós não iríamos Se expor Outra Inverdade Não teve Ninguém Inclusive tem até Vídeos gravados Aí Não teve ninguém Para dizer isso Porque se expor Meu irmão É o que mais A polícia faz O que aconteceu Ontem Eu fui Segui A trilha Desses bandidos Até a BS 116 Né Poderia ter entrado Como alguém disse Podia ter entrado Bandido não anda No asfalto Ele pegou Uma estrada Carroçal Eu poderia ter escolhido Uma estrada Carroçal Ter entrado E alguém Ia comentar Se tivesse Direto no asfalto Tinha alcançado Porque eles foram Foram para o Chorozinho Então ia haver Sempre esses comentários Negativos Ou em prol Mas ao retornar Lá da BR-116 O telefone toca Dois Um cidadão Muito apreensivo Diz Olha eu estou aqui Na Carnaúba Tentaram tomar Minha moto Como eu não tinha Mais notícia Dos elementos Que tinham assaltado Num copo Já me preocupei Socorreu o outro Que estava lá Na Carnaúba Saí Disparada Para lá Só porque Estão com a mão Eu estava até Aguardando Que me entregasse A placa Da moto Nem isso Eu esperei Porque eu tinha Pressa em atender Lá na Carnaúba Quando eu chego Lá na Carnaúba Eu não encontro Nada O telefone toca Um cidadão Lá da Catarina Liga Que estava havendo Um evento Lá da comunidade E dois elementos Estavam lá Atrás de assaltar O dinheiro Lá da comunidade Aí lá Eu me desloco Para a Catarina Então estou mostrando Para vocês verem Que a problemática Não é só no Corne Não é só no Corne E eu tenho Que me virar Com essa viatura E atender Todo cidadão Eu não posso Simplesmente dizer Olha eu vou Ficar agora Nas 17 horas Até 22 horas 3 horas da manhã Aqui no Corne Porque eu não posso Fazer isso No momento que eu fizer isso Olha Eu vou Daqui a pouco Eu vou concluir minha fala E já vejo licença O seu prefeito E o senhor Que eu tenho que me deslocar Porque enquanto nós estamos aqui O celular está tocando Lá no telefone dos bandidos Dizendo que O Corvo está sem ninguém A barreira está sem policiamento E nós podemos estar sofrendo Um assalto nesse momento Então eu nem participar Da reunião toda Eu não vou poder Porque eu vou ter que sair Para ficar roubado A cidade Correia O que nós queremos Na realidade Sou o Hilton Boa noite a todos Boa noite à imprensa Seu prefeito O que nós queremos Subtenente Não é que vocês Na realidade Eu sei que a barreira É muito grande Muito problemática Mas o que nós queremos É que quando vocês Venham aqui no Correio Vocês venham com eficiência Porque o que O que a comunidade Aqui está querendo De vocês É quando vocês Passarem na rua Porque várias vezes Os bares estão Cheios de gente O que é que Os policiais fazem Às vezes olham Às vezes não O que nós queremos É só isso Nós não queremos Vocês aqui a noite inteira Não Muito pelo contrário Que barreira Muito grande Problemática Mas quando vierem É quem veio Ter busque de água Nos bares Porque esse pessoal Que já sabe Que menos rastro Tem cura de piscos Muito obrigado A polícia A polícia Trabalha Em parceria Com a comunidade Se não for a comunidade Nós não podemos Fazer nada O desconhecido O desconhecido Que o cidadão Falou por aí Nesse momento É o desconhecido Da comunidade Não é desconhecido Para mim É desconhecido Da comunidade Então não custa nada A comunidade Informar através Do telefone Olha Assim Como aconteceu Onde o cidadão Informar Nós temos Nós temos Vários comércios Vários baros No corno No momento Que eu chegar Com a minha viatura Eu encostar Em um bar E eu vou dar Busca de arma lá Coincidentemente Eu posso encontrar Alguém armado Mas se tiver alguém armado No mar Vizinho Naquele Eu não encontro mais Mas se vocês Me colaborarem Mais uma vez Ajudarem Informando Qual o bar Porque quem conhece As pessoas Se vocês deixarem Eu concluir Pessoal Nós não estamos Para discutir Aqui não Nós estamos aqui Para conversar E tentar achar o açaí Para vocês Terem uma ideia Sabe para vocês Terem uma ideia Quando eu assumi Aqui em Barreiras Semana passada Está com oito dias Mas eu estou Apenas dois dias Só Porque eu viajei Fortaleza Eu não trabalhei Oito dias Meu querido Eu não trabalhei Eu não trabalhei Oito dias Quando eu assumi Eu procurei O presidente da Câmara De vereadores Que é uma pessoa Que eu já conheço Há muitos e muitos anos Afinal Eu me considero Um barreirense Já trabalhei aqui Várias vezes Inclusive morei Aqui nessa cidade Durante cinco anos Me considero Um barreirense Eu procurei O presidente da Câmara E eu dei A receita Para que não faça Que nem aconteceu Lá em Aracoiaba Apareça padrinhos Padrinhos Ou donos da ideia Eu dei a receita Para o vereador Para nós Resolvermos o problema Pelo menos de imediato De imediato Para que nós possamos Amenizar esta situação Então eu procurei E ele disse Olha Décio Eu estava com oito anos Na Aracoiaba Enfrentamos a mesma Problemática do Corvo Lá no Ideal E vazante E eu cheguei Para o seu prefeito Sentamos E conversamos E dissemos Que a solução Era criar Um destacamento Lá naquele distrito E o prefeito Com força de vontade Com força política Alugou uma casa Mobiliou Doutor de um telefone Né Botamos dois guardas Municipais lá Na verdade são seis Que se revezam Com os policiais Certo E levou a situação Para o secretário De segurança Levamos pelo comando De Baturité E hoje Em poucos dias Foi implantado O destacamento De vazante Que é o destacamento Definitivo Durante quase um ano Nós não tivemos Da implantação Desse destacamento Um registro De nem mais Uma ocorrência De roubo Por que? Porque nós tínhamos Os policiais Lá próximo Olha Eu estou lá No centro De barreira Você disse Tem dois elementos Aqui No momento Do meu deslocamento É o que sempre acontece Eles cometem O assalto E desaparecem Mas se o policiamento Estiver aqui Ele for daqui É destacamento Militar do concurso Se ele for daqui Ele estará mais próximo Ele abordará mais Facilitará Para nós Que estamos lá Na barreira Teremos uma área De atuação menor Para atuar Viremos aqui Para dar apoio Para os policiais Mas não vamos ter Preocupados com lá Enquanto o destacamento Estará aqui Dando apoio Então eu disse Desse O problema é esse Arranje uma casa Fale com o gestor municipal Vamos mobiliar Essa casa Vamos utilizar A viatura Da peça da mania Que está aí Vamos botar logo O letreiro lá Destacamento militar Do córrego Bate uma foto Leva para o secretário Segundo Está aqui secretário Só está faltando Um policiamento Não vai adiantar Eu vim aqui Trazer Policiais Para passar Trinta dias aqui Policiais Para passar aqui Seis às oito horas da noite Porque se eu vim aqui Todo dia De seis às nove da noite Os bandidos Vão mudar o horário De assalto Vão fazer das nove Ao meio dia Vão fazer de duas Às cinco da tarde Então nós não estamos Atrás de medidas paliativas Nós estamos atrás De medidas Que resolvam De imediato O problema da comunidade Que é um problema nosso É um problema meu Agora Quem me conhece Olha eu tenho Trinta anos e seis meses De polícia Quem me conhece Vim dizer Que eu estava Trinta metros De uma moto De bandido Não alcança ela Isso me dói Tanto no meu coração Se vocês imaginarem Eu já levei Tiro de bandido Eu já levei Tiro de traficante Eu já perdi Irmão Para o tráfico de droga Ainda tenho mais Eu posso sair Em perseguição Às motos E eu posso estar Abordando Ou atirando Num cidadão Quem garante Que aquela moto É os bandidos Como é que eu posso Adivinhar Vocês desabafaram Agora eu vou desabafar Eu persigo o cidadão Eleva uma queda Com medo Porque veio a viatura Com o termidente ligado A sirene ligada Eu chego lá E o cidadão Não era um bandido Só porque a moto Era parecida Era da mesma cor A camisa Era da mesma cor Mas era um cidadão Era um irmão de vocês Era um amigo de vocês Era um filho de vocês Como em perseguição Se eu não estava vendo a moto Eu não vi o assalto Quem estava mais Costa da perseguição Era a própria população E não vi Perseguição é quando Você está vendo Meu querido Você está visualizando Eu estive Eu estive ali em Altara E quatro bandidos Avassalos lá Dois morreram E dois ficaram feridos Mas eu visualizei Eu sabia que ele Era um bandido Então nós Eu quero é que nós Nos dê as mãos Olha Ficar ligando Para o meu celular Daí de ontem Eu recebo ligação Do celular Me esculhambando Me chamando de frouxo De metrô Está e tal Isso não vai resolver O problema de vocês E nenhum nosso E quem a gente ouviu Agora vamos ouvir O subtenente Pelo amor de Deus Então meus amigos Então meus amigos Eu dei Eu dei a receita Eu dei a receita Eu disse até Para o seu prefeito Hoje pela manhã Prefeito a receita é essa A gente vai para o médico O médico passa a receita Para a gente comprar O medicamento Para aliviar a dor Ou então ficar curado Se eu quiser ficar bom Não importa Quanto é que vai ser o remédio Eu tenho que comprar o remédio Eu vou continuar com a dor Então disse que o remédio Para de imediato É o destacamento Aqui no corpo Destacamento Do corpo Definitivo Definitivo Para fazer abordagens Fazer aqui Então vocês não querem Para o exameiro do bom Meus amigos Meus amigos Eu já informei Qual é a nossa situação Certo Digo para vocês Sou amigo dos cidadãos Só tenho medo Dos cartigos de Deus Porque eu sou servo dele Aqui mesmo eu sou falho Tenho medo que ele me engaste Porque eu sou falho Certo Não vou prometer Vocês fazer o que vocês estão pedindo Estar aqui no corpo diariamente Toda hora Não vou Porque eu não posso Nem ter orientação para isso Não sou homem de mentira De prometer aquilo que eu não posso fazer Por isso que eu estou sugerindo O policiamento para cá Veja só o que mencionou O prefeito do município de Barreira Antônio Peixoto Para falar a verdade Você gosta de falar Eu gosto Nós vamos nos entender aqui hoje Primeira coisa É preciso que a gente tenha O sentimento De querer resolver o problema Porque para fazer Só o fala-fala Não adianta A gente vem aqui Eu não vim aqui Deixa eu dizer aqui para vocês Eu não vim aqui Atender o pedido do Décio O Flávio não veio O Alan Guedes não veio O Amaury não veio O pessoal daqui Porque se a gente não quiser Estar aqui para resolver a situação Ou pelo menos para não se acovardar Porque a coisa pior do mundo É um caba covarde Eu não ando com segurança Presta atenção aqui meu filho Presta atenção aqui Deixa eu falar Eu não ando com segurança Na minha casa não tem segurança Eu não sou valente Nunca usei uma arma E nem tenho medo De ninguém me pegar não Quem quiser me pegar Vai me pegar de peito aberto Agora preste atenção Eu estou refém Igual a vocês O sentimento que vocês passam Eu estou passando Eu tive um sobrinho meu Que estava na praça Na matriz Foi ele mesmo Botou um revólio Na cabeça dele Fez ele refém Nervado Carro capotou Eu pensei Saúde tudo Com o suprimeu Com o carro Todos nós Tivemos sofrer Eu tive um amigo meu Na barreira De amigo de infância Amigo do Amauri Que foi um sério Motorista ambulância O elemento botou Um revólio na cabeça dele Matou o rapaz Em plena sete da barreira Um trabalhador Um homem de bem Não era bandido não Agora nós estamos Aqui no córrego Para tentar Primeiro Mostrar que estamos sensíveis A vocês Mostrar que a gente Todos que estamos aqui Uns daqui Uns da barreira Sei lá É tudo da barreira A gente quer Tentar resolver o problema O Décio disse aqui Prefeito Me deu uma casa Vereador A casa está dada É só arrumar A gente consegue a casa Tem conversa Tem conversa Depois vem o que a gente está fazendo O Amauri colocou Que aqui nós não podemos ter partido A segurança é que nem saúde Tem que separar as coisas Tem que separar a política Da questão de certas coisas Maiores do que a política Aqui está o Everardo e o Hilton junto Está eu, o Amauri Está o Flávio aqui Sofrendo as consequências Que já sofreu O Décio Pelejano O Alain Todo mundo Então a casa A gente consegue Não fui o secretário De segurança Você disse que eu não tinha ido Olha, eu não conto as vezes Que eu já fui Não falo que você não sabe Eu fui com a juíza O secretário de justiça A juíza, meus amigos Tem 20 mandatos de prisão Na mão Você sabe por que Que ela não mandou prender Os 20 elementos Para recolher Porque não tem cadeia No Maciço Baturité Para botar mais um preso Para botar um preso Tem que tirar dois E a juíza apelou para mim Para a gente ir Ao secretário de segurança Para pedir ao secretário Uma cadeia para a barreira Para botar aqui o pessoal Que é preso Que é de barreira Essa cadeia custa 3 milhões e 800 Você sabe qual é a resposta? Ô Décio Ô Flávio Não tem dinheiro para fazer Porque a prefeitura Deu terreno A prefeitura se dispõe de tudo Porque a gente tem Um terreno muito bom Mas não tem recurso Para fazer um presídio Eu não conto as vezes Que mãe chorando Vem na minha casa de manhã Pedindo um dinheiro Ou um carro Para ir a Baturité Levar uma comida Para o filho que está preso Porque o filho dela Está em Baturité E a mãe Não quer saber Se o filho é ruim Ou é bom Não Ela tem coração de mãe Ela quer ver o filho dela Seja ruim Ou seja bom É filho dela Então nós fomos atrás Nesse presídio Eu fui com a Mauri Já várias vezes Ao comando de polícia Do interior Com o Andes também Com o Alain também A gente foi Ao comando da polícia Civil várias vezes Já se fez audiência pública Várias vezes E a sensação Que a gente tem Nesse país É que a gente Está na terra de ninguém A gente se revolta Com isso Agora eu conheço A barreira Como a Mauri Conhece o 10 Vereador do primeiro mandato A Índia 89 A barreira Tinha 10 mil pessoas Tinha 3 policiais E um carro A barreira hoje E motos Se tinha 15 motos Na barreira A barreira hoje Tem 4 policiais Tem uma viatura E 20 e tantos mil pessoas E a gente está vendo Que não se conta As motos que se tem Os celulares Viraram a arma do bem Mas viraram a arma do mal O elemento hoje Manda matar Manda assassinar De dentro do presídio E manda executar Quem ele quer E a gente fica refém Com a sensação De vivermos Numa terra Que não tem mais lei Mas o que é Que a gente pode fazer Só tem uma coisa Que a gente tem que fazer É união Aqui hoje Não se trata De A nem de B Se trata da gente Ter união E tentar Ter o sentimento De dor Por aquilo que está acontecendo Quando você vê Um elemento sendo assassinado Um jogo virando bandido Eu vinha dizendo Para o Amor E antes Um pistoleiro Era um cara Que vivia Num tal canto Era respeitado E matava a gente Hoje o pistoleiro Tem 16 anos Ele anda com a chinela E o calção de tactel Ele saca um revólver E mata uma pessoa Da praça Público Como mataram ontem Em barreiras de ontem Essa é a situação O Estado do Ceará Não tem um plano De segurança Foi falado aqui O que a gente tem feito Barreira foi o único município Que manteve o pró-cidadania Está aqui o pessoal Manteve a viatura Mantém a viatura Nós mandamos um projeto De lei para a Câmara A Câmara aprovou Aumentando o contingente Da Guarda Municipal Para 18 agentes Seja de segurança E de trânsito O concurso Vai acontecer agora O projeto das câmaras É o topo Nós estamos passando Uma dificuldade grande Mas estamos aqui Tentando ver O monitoramento De câmara Para ver se em janeiro E fevereiro A gente já inaugura Em barreira É uma proposta Que a gente faz Aqui agora Pedir policiais A gente vai pedir A gente vai lá Sexta-feira de manhã Agora o que eu escuto Do Andrade Júnior Que é o chefe de comando Da polícia civil do interior Ele chegar para mim Mais outras pessoas E dizer Eu conheço a história Da barreira toda Eu sei a criminalidade Da barreira O seu município Prefeito É o município Mais violento Do estado do Ceará Eu olho para ele Eu digo Sim Andrade Júnior Doutor Andrade Põe me diga O que você vai fazer Me dê mais quatro policiais Me dê mais uma viatura Ele olhou para mim E disse Prefeito eu não tenho Eu conheço tudo Mas não tenho Você volta com a cabeça Você volta humilhado De uma situação daquela Você volta com o coração Partido da situação daquela Porque afinal de contas Um final de semana Como esse Quem me conhece sabe Eu sou um pouco parecido Aqui com o Dessa A minha casa está lá Eu não saí para a praia Eu não fujo Eu não fujo à luta Pode ter certeza Eu passei o final de semana Todinho na barreira Acompanhando tudo Palma a palma da situação Atendendo as pessoas Na minha casa Na calçada da minha casa Porque também não saí de barreira Moro na mesma casa Quando fui variador E quem vai lá sabe Eu atendo todo mundo É de manhã Logo na calçada Então nós estamos Para tentar resolver Aqui não pode ter partidarismo Não pode ter segurança e dor Não tem partidarismo Não pode existir isso Agora A dor de vocês É Cortem-se em vítima De uma situação Que eu não nunca vi Os caras chegam aqui Ação aqui Faz brincadeira Com o povo dessa região E nós estamos também Acompanhando isso Eu quero falar Que você Conversei com você Hoje de manhã Eu abri meu coração Com você Pedir para Fazer o possível É que Fechou que o problema É o seguinte Nós vamos No Corrego O cara pega na Catarina Pega na Cardaúba Vai por Eré Age lá também Nós estamos aqui Com o bandido Chegando do Pacajus Chegando do Acarap Chegando do Horizonte E agora Tem uma quadrilha Agindo aqui no Corrego Que vem aqui Do Chorozinho E vem ali Do Triângulo Que foi lá Onde o carro Do rapaz capotou Que foi vitimado No assalto Do carro dele É de todos os lugares A sensação Que a gente tem Que a gente está vivendo Uma terra sem lei Agora as viaturas Do Estado quebrada O Estado não fez A ampliação Do policiamento Era para ter o dobro De polícia na barreira Mais duas viaturas Pelo menos E nós não temos É uma situação Que o Estado Está chorando O Estado do Ceará Chora de dor Por falta da segurança Chora o Corvo Chora a sede da barreira Chora as comunidades Da barreira Chora o Estado do Ceará É um choro Que vai Se assiste Você liga O Dona Isete De manhã Ou liga O Itarraio Só é crime Foram 55 mortes No final de semana É o Estado Mais violento Do Brasil Hoje É o Estado do Ceará E o povo O povo aguenta Isso calado As pessoas Sufocadamente Aguentam Isso calado Como se nós Não tivéssemos Governador Nós precisamos Falar nas rádios Falar na Assembleia Se o capitão Wagner Vem aqui O povo do God Deve falar para ele Para que se grite Contra esse Estado De insegurança E de bandidagem Que reina no Estado do Ceará A minha parte Vereador Despo Ter certeza Eu vou fazer E eu moro aqui Moro aqui Moro ali O meu canto é aqui Na barreira E eu estou disposto A ser mais um Agora tem gente por aí Que pensa que eu vou Botar uma arma no quarto E sair matando gente Eu também não faço isso Eu nunca usei uma arma Eu nunca portei uma arma Na minha vida E não vai ser agora Que eu vou usar Mas eu aprendi Desde muito cedo A encarar as coisas Com determinação Com coragem E com respeito Dizer aquilo Que tem que ser dito Então eu sou mais um Na luta Pode contar A vocês aqui da mesa Vamos pra frente Vamos fazer o que for possível Mas sabendo Que a batalha é difícil É muito difícil Eu vi um depoimento Do Flávio hoje A situação dele De luta De história Não é fácil Mas tenho certeza Que ele vai fazer O possível Pra que a gente E Flávio Aquela viatura Do Pro Cidadania É sua também Se precisar Se tiver gente Pode botar mais Outra viatura aí Pode botar Pro Cidadania A gente arruma um carro Bota um carro Pro Pro Cidadania Mas conte com mais Um veículo também Pra você poder Fazer o seu trabalho Me perdoe Eu estar falando Desse jeito Não é normal Mas eu também Sei o quanto Vocês têm razão Sei o quanto O sentimento Que revolta De vocês Mas agora Nós não precisamos Da revolta Nós precisamos É de união Pra tentar Impor algum respeito No nosso município Boa noite Obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau